Se você quer dar uma cara cinematográfica para suas produções, aqueles movimentos de câmera mirabolantes, nós da Worldview temos essa simples, porém incrível dica para você. Eu sou o Fabrício da Worldview. Hoje vamos conhecer um pouco do mini dolly. Por trás dos grandes estúdios de Hollywood está o dolly, que é utilizado para dar movimento e estabilidade para os planos. E você, videomaker, pode agora mesmo conseguir estes movimentos de câmera incríveis, com pouco investimento. E o melhor, o mini dolly é leve, super fácil de transportar e não vai te ocupar espaço. E as rodinhas dele são emborrachadas, o que te permite um movimento suave e silencioso em toda a superfície, até mesmo nas superfícies irregulares. E ganhe uma quantidade infinita de movimentos com ele. Aqui, você define os ângulos e os eixos, para dar os movimentos. Você pode fazer movimentos para frente e para trás, como os movimentos curvos, uma curva bem aberta ou até mesmo super fechada. E aí, gostou do que o mini dolly pode fazer? Então entre já no site da Worldview e não perca tempo, ele está com preço imperdível. E se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, juntamente com o comentário. E compartilhe este vídeo com quem você acha que poderia gostar da dica do mini dolly. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.